Marielle Menezes, a COMAP Cooperativa tem se expandido demais aqui em Palminópolis, Goiás. Eu encontrei você lá naquele encontro que enterramos, né? Você participando sempre lá em outra oportunidade. Me conta a razão desse sucesso, um pouco dessa história para as pessoas. Boa noite, Enor. A Cooperativa é jovem, né? Ela foi fundada em 2010, mas nós tivemos uma grande administração, nosso presidente, nossa diretoria. Posso girar só para o pessoal ver aqui enquanto você fala aqui em volta, na entrada da cidade. Na entrada da cidade, nós temos hoje, além do leite, que é o carro-chefe da nossa cooperativa, nós contamos com o transporte próprio do nosso leite, nós temos supermercado completo, açougue, padaria, hortifruti, temos loja de moda e acessórios, fábrica de sal e ração, temos posto de combustível, temos loja agropecuária e agora nós estamos finalizando já a construção do nosso armazém granelheiro, lá no fundo, que maravilha. Armazém granelheiro, estamos ampliando a nossa fábrica de ração. Olha, gente, isso aqui é tudo dinâmico, entra um, sai outro, daqui a pouco tem o nosso evento. Tem o nosso evento, por volta das 10 horas, nós já temos motorista dos nossos caminhões que já vão começar com a coleta do leite. São quantos sócios? Passa quase 2 mil? Não, não, a gente hoje deve estar em torno de, não deve estar aproximadamente 1.300 cooperados. É um número bem assistidos, colaboradores. Nós temos assistência técnica, veterinários, agrônomos, zootecnistas e colaboradores. Varia muito de contratação, mês a mês, mais entre 200 colaboradores diretos. Não sei que pode parecer um pouquinho longo, mas aqui tem um tema que você pediu, que é uma preocupação aqui da cooperativa, que ela entra por causa da doutrina e educação, em função disso também, que é a sucessão no campo e nas organizações. Inclusive aqui, como nós vamos ver dentro desse ambiente, nós vamos estar aqui, já chegando algumas pessoas. Está ali o nosso tema. Então, qual é a ideia com esse trabalho de sucessão que a cooperativa está imaginando? Bom, essa vai ser a primeira semente que a cooperativa vai estar plantando nesse sentido. Naquele encontro que nós tivemos lá em Padre Bernardo no ano passado, dos ramos, você plantou essa semente, tanto em mim quanto em nosso presidente, em trabalharmos a questão da sucessão e do legado para que os cooperados possam estar deixando e o que deixar para os filhos, para a esposa, para os herdeiros em geral. Então, eu acho, e também nas organizações que hoje nós temos um presidente, mas se caso ele não tenha mais o desejo de continuar, não sei se nós temos uma pessoa preparada para assumir a presidência da nossa cooperativa, para dar continuidade a esse trabalho e toda essa estrutura que você viu. Eu vejo pessoas chegando ali, que nobreza. Então, depois nós temos o trabalho, faremos mais fotos. Isso é um registro que faço, não, aqui a gente divulga assim pelo Brasil afora, pelo país, não há divulgação nenhuma monstruosa, mas mostrando que a doutrina e educação do cooperativismo, começando pela adesão livre, ou seja, o envolvimento das famílias, ela é essencialmente o reforço da unidade de pessoas. Com certeza. E eu quero parabenizar por isso, se a semente já germinou aí, você conhece o seu chão, vai semear. Vamos semear, sim. E vai acontecendo a produção. Isso, a oferta, eu tenho certeza que vai dar bons frutos. Amém. Muito obrigado por convidar para fazer um pouquinho parte dessa linda história. Eu que agradeço, a comata agradece. Obrigado. Obrigado. Obrigado.